Vai ser, vai ser, vai ser Bora lá, Iustão! Bora! Bora lá, Iustão! Bora lá, cara! Bora, Iustão! Bora, bora! Bora, bora! É isso aí, Iustão! Bora lá, bora! Aê! O que eu pensou? Aê! O Iustão! Pega o computador. Segura, Jemim! Pega o braço, é isso. Iustão, Iustão! Calma, Iustão! Relaxa aí! Passa essa guarda! Bora trabalhar, Iustão! Bora trabalhar! Olha a falta, hein! Olha a falta, hein! Bora movimentar! Iustão, bora passar a guarda! Iustão! Bora, bora! Iustão, bora! Iustão! Está bem linda! Está bem linda! Está bem linda! Bora! Aê, Iustão! Bora trabalhar, vai trabalhar! Bora trabalhar, Iustão! Norte e Sul! Iustão, Iustão! Norte e Sul! Oi, ei! Iustão! Iustão! Bora! Cura o quadril no chão! Volta para o meio agora! 100 quilos! 100 quilos, Iustão! 100 quilos! Bora voltar! Isso! Isso! Estabiliza! Calma! Relaxa! Velho, joelho e na barriga! Iustão! Iustão! Calma, barra! Iustão! Abafa! 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 Calma, abafa! Isso! Americano, seu! Bora! Bora! Ei! Iustão! Olha o braço! Isso! E aí, moleque, mais uma final! Boa! 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 Obrigado.